Bom, de fato é para reiterar, eu estou nessa instalação teste do Budpress Deixa eu ver se... é, está aqui, só para a gente reconfirmar Isso, eu estou nessa instalação teste do Budpress E ela está em português, e houve uma pergunta de como é que fazia a instalação Não é do idioma, WPContent, plugins Dentro de plugins, o plugin do Budpress E dentro do plugin do Budpress, BP Language Onde eu tenho o pacote de linguagem em português do Brasil Ok? Um abraço!